Fala nação! Antes de mais nada, deixa aí nos comentários, se você sente saudades dele, já vai deixando o like e inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e me ajudar a realizar meu sonho de chegar aos meus mil inscritos. O Santos procurou o técnico Jorge Sampaoli nos últimos dias. Livre no mercado depois de deixar o Olympique de Marseille, da França, o treinador argentino virou opção para substituir Fabián Gustos. Sampaoli deixou o Olympique no início de julho. Segundo o jornal L-Equipe, o técnico optou por sair por estar insatisfeito com a atuação do Olympique na janela de transferências. As contratações, aliás, também são um problema no Santos. O clube vive um momento financeiro ruim e não tem dinheiro para fazer grandes investimentos em reforços, como Sampaoli sempre gostou. A diretoria do Peixe entrou em contato com Sampaoli por telefone e ouviu que o treinador argentino não tem interesse em assumir um clube no momento. Por enquanto, tudo não passou apenas de uma conversa para saber as vontades do técnico e analisar a possibilidade de intensificar contatos. Sampaoli dirigiu o Santos em 2019, mas não conquistou títulos. Foram 35 vitórias, 14 empates e 15 derrotas. Clube e treinador chegaram a brigar na justiça por conta da rescisão de contrato. Em seguida, ele assumiu o Atlético Mineiro. O Santos completou neste domingo 10 dias sem técnico desde a demissão de Bustos. A expectativa da diretoria é anunciar um novo nome ainda nesta semana. Segundo o comentarista Paulo Vinícius Coelho, o clube descartou momentaneamente Guto Ferreira e Elano.